Hoje venho de falar de 12 livros que marcaram o meu ano de 2018. E, por marcar, eu não digo que sejam os melhores livros ou os meus favoritos do ano. São mesmo livros que, por alguma razão, me fizeram pensar, por alguma razão, influenciaram as minhas leituras ou as minhas compras de livros que me fizeram pensar sobre eles, que de vez em quando ainda penso neles ou nos personagens dos livros. E eu vou mostrar, ou vou falar deles, por ordem que os li. Apesar de alguns deles já não me lembrem que meses é que os li, excepto os primeiros. Os outros, já não me recordo. O primeiro livro é aqui o Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Se foi um livro favorito, não. Se foi um livro que eu gostei bastante, sim. Foi um livro que me surpreendeu, porque muitas vezes o livro era-me vendido como um grande romance e, para mim, a história é muito mais do que isso. Foi um livro que me fez viajar ao período da Primeira Guerra Mundial. À Primeira Guerra Mundial, não. O período a seguir à Primeira Guerra Mundial, portanto, o início dos loucos anos 20. que é uma época histórica do qual gosto e me interessa bastante e que acho que ainda não tinha lido muita coisa sobre isso. especialmente a passar-se nos Estados Unidos e gostei bastante da escrita do autor e, obviamente, que vou querer ler mais coisas do autor até porque penso que o registro dele, noutras coisas, seja muito semelhante. Estava a ver se não apanhava tanta luz aqui de lado, mas vai ser difícil. Felizmente hoje está a sol. Depois, o livro das lendas, da Selma Lagerlof. Em particular, o conto que dá aqui origem a esta ilustração, que é O Balão, salvo erro. Exatamente, que é o último conto deste livro. Então vocês têm que dar ali, se quiserem ler o livro por ordem, Estão ali até ao fim a tempo a saber qual é este conto. Eu gosto muito da escrita da Selma Lagerlof. Ela é de... De que é que é que a senhora é? Boa pergunta. Eu já soube estas coisas todas de cor. Mas agora já estou um bocado esquecida. Exatamente, ela viveu entre o final do século XIX e o início do século XX. A escrita dela, eu penso que seja muito inspirada em contos tradicionais nórdicos. Mas este conto em particular que eu quero destacar até nem é... Não tem nada a ver com isso. Relata a vida de dois irmãos. Eu não me recordo se são gêmeos, por acaso, mas acho que são. E que têm um pai que é muito egoísta. E ao decorrer do tempo o pai vai querer ficar com eles, vai querer ter a guarda deles. Não é que se preocupe propriamente com as crianças. O que ele quer é infligir alguma dor na mãe das crianças. Os miúdos sempre se interativaram com eles próprios e têm um especial jeito para invenções. São muito criativos, muito imaginativos e têm uma fixação pelas histórias do Jules Verne. E isso vai despoltar um acontecimento com o balão que é... Olha, é de cortar a respiração. Mas é muito bom. Eu recomendo. Depois... Um livro que eu achava que não ia gostar. Muito. É um livro até de um autor que eu gosto bastante. Um dos meus autores favoritos. Mas eu não estava muito convencida com esta história. O livro é o Cujo, do Stephen King. Eu fiz uma opinião sobre este livro. E eu fiquei muito surpreendida com a história. Porque lá está, é daqueles livros... Exatamente como o do F. Scott Fitzgerald. Em que basicamente as pessoas dizem que isto é um livro sobre um cão que tem raiva. E que começa a atacar pessoas. E eu percebo o porquê das pessoas darem só esta sinopse. O livro é muito mais do que isso. Uma boa história de sobrevivência. Imensa, imensa tensão. Uma das partes que eu mais gostei dos livros até é provavelmente das partes que são menos mencionadas. Que têm a ver com... A maneira como o Stephen King explora os pesadelos das crianças. Em particular com o papão que já vive no armário. Em que a criança vê mesmo o papão no armário. E é fenomenal. Isto foi o primeiro livro que eu li que se passa em Castle Rock. Que é uma cidade icónica descrita do Stephen King. Existe um livro anterior. E agora, no momento em que estou a gravar, portanto em dezembro, estou a ler o terceiro livro que se passa em Castle Rock. Que é aqui o... O Needful Things. Eu acho que é absolutamente fenomenal ele regressar a uma cidade e fazer uma série de acontecimentos estranhos acontecerem nesta cidade. E como está relacionada até com outras obras. Eu acho que Castle Rock às vezes também tem ligação à série The Dark Tower. Portanto, é difícil às vezes ler Stephen King sem ter spoilers para outros livros ou outras coisas do autor. Por enquanto, não posso queixar muito. Aqui no Cujo eu tive alguns spoilers para o livro anterior, mas eu também acho que alguns deles também já sabia. Portanto, não estou preocupada com isso. Ah, mas os livros podem ser lidos sem ser de seguida. Apesar de ser interessante também lê-los de seguida. Depois, um outro livro. Foi aqui o The Casual Vacancy, da J.K. Rowling. Um registro muito diferente de tudo aquilo que a autora já escreveu até agora. Eu gostava que ela escrevesse mais coisas neste registro. Porque gostei. Gostei bastante. Foi um livro que me surpreendeu. Um livro sobre pessoas, comunidades e a maneira como as pessoas estão todas ligadas umas às outras. Mesmo sem se darem conta que aquilo que elas fazem tem consequências nos outros. E está muito, muito bem explorado. É um livro que não agrada a maior parte das pessoas, mas que me fez pensar muito. E aqui uma cena com uma personagem. Não quer dizer que fosse uma boa, porque fosse uma personagem que a pessoa diz Ah, eu gostava tanto desta personagem. Não, que nem era. Não era o gostar ou não gostar, mas... Daquelas personagens que tinha tudo para correr mal. E correu. O que é uma pena. Mas, apesar de ser uma obra de ficção, essa parte está muito realista. E eu gostei. Não tem nada a ver com... Como eu disse já anteriormente. Não tem nada a ver com outras coisas do que a autora escreveu. Talvez seja a obra mais realista da autora na medida em que ela está resgatada de pessoas. E, para mim, estas pessoas poderiam existir. Todas. Exatamente como são. É ficção, mas não é fantasia. Faz sentido? Pronto. Espero que sim. Depois. Tales of Mystery and the Macabre. Primeira vez que eu li Elizabeth Gaskell e fiquei rendida à escrita da autora. Em particular, o conto que eu gostei desta seleção é o Lois the Witch. Que é um conto que se passa em Salem, nos Estados Unidos. Em que a nossa personagem principal, a Lois, é acusada de ser uma bruxa. E eu gostei imenso. Gostei imenso da história. Aliás, para mim, quase tudo aquilo que se passa em Salem parece interessante. Mas, das outras coisas que também existem aqui, também gostei da escrita da autora. E pronto. Vou querer ler mais as coisas da autora, mas eu não queria ler já o Norte e Sul. Portanto, vou ter que escolher outras coisas. Eu, por acaso, estava muito interessada em ler o Mary Barton. Mas, não está nos meus planos adquirir o livro para já. Depois, um livro que me foi oferecido. Tininha, do canal Books and Beers. Ofereceu-me este livro da Memorial Spark, Selected Stories. E foi uma leitura fantástica. Eu recebi o livro e, passado um ou dez dias, li o livro quase de uma assentada só. E gostei imenso da escrita da autora, da voz da autora, da maneira como ela conta estas histórias. A Memorial Spark viveu entre... Eu li. Eu li isso, mas já não me lembro. Ela viveu uma parte da vida dela em África e uma parte no Reino Unido. E as histórias que ela conta, algumas delas estão relacionadas com personagens de um lado e do outro. E eu acho que ela consegue captar muito bem a estranheza de um inglês em África. O choque dos costumes, as maneiras de estar. Lá está. É mais um livro que tem personagens humanas. E quando digo humanas, é quando as personagens me suam a realistas, pessoas que poderiam ter existido. Não quer dizer que sejam histórias muito centradas nas personagens, mas, de alguma maneira, eu penso que... A grande relevância destes contos é mesmo as escolhas das personagens e a maneira como o passado as influencia. As suas ações, as suas escolhas, essas coisas todas. Eu gostei imenso. Depois vou colocar dois livros do mesmo autor, que me foram emprestados pela Olga, booktuber sem canal. Ou alguém postou-me dois livros muito grandes. Muito grandes. É banda desenhada, mas são grandes na mesma. Grandes em todos os sentidos. Grandes, porque têm bastante volume de folhas. E grandes, porque são grandiosamente bons. São dois livros do Jeff Lemire. Eu vou deixar as capas aqui. Um deles é o Essas County e o outro é o The Underwater Welder. Estou a pensar se fiz a opinião dos dois ou se fiz apenas a opinião de um. Do The Underwater Welder eu acho que fiz. Do Essas County, não me recordo. Mas se tiver feito, vou deixar nestas inscrições. Jeff Lemire tem um especial... Cuidado? Não, não é cuidado que eu quero dizer. Como é que eu vou dizer isto? Eu estou a tentar traduzir uma expressão em inglês. Que é quando alguém tem um knack para alguma coisa. Não é um knack. Quando alguém tem um especial jeito para alguma coisa. É isso. Ele tem jeito para escrever histórias com famílias. e com explorar vários personagens e sua ligação com as suas famílias. Não vos quero estar a dizer muito mais sobre as histórias, mas é assim... Para já, a arte do Jeff Lemire é absolutamente linda, na minha opinião. Talvez seja um gosto adquirido, porque eu inicialmente não gostava muito. Mas também não era estas... Porque o registro dele em Aguarelas, eu gosto. Ou em Aguarelas ou apenas a tinta. O registro que ele tinha, numa outra BD que eu li dele, que agora está a falhar o nome... Ao início eu não gostava muito. E depois me apaixonei pela história e pela arte do autor. Portanto, é um gosto adquirido. Recomendo. Vivamente. Eu se tiver imagens do interior também posso deixar aqui. Ou então, se eu tiver os vídeos de opinião, também deixo aí para vocês verem. Depois, li o Slouching Towards Bethlehem, da Joan Didion. Um livro de não-ficção, de crónicas que ela escreveu para revistas e jornais nos anos... 70? Vamos assumir que sim. Eu gostei muito de conhecer a escrita... Finalmente, ler e conhecer a escrita da Joan Didion. E... O que é que eu posso dizer mais sobre o livro? Gosto do tom pessoal que ela dá àquilo que ela escreve. Se tiverem curiosidade, em se ver mais coisas sobre a autora, recomendo... Super recomendo... Verem o documentário sobre ela que... Agora também não me recordo o nome. Mas deixo na descrição. Que está disponível no Netflix e provavelmente no Tecílios também. Foi um documentário feito por um sobrinho dela. É um documentário que nós temos uma ideia sobre a vida dela e tem shirtos de vários textos dela. E também, se vocês gostarem de alguma coisa que faça parte desses shirtos, também ajuda a perceber por onde é que vocês querem começar a ler a autora. Eu acho que ela é uma autora fascinante, não só pela vida que tem, mas também... Ela viveu momentos nos Estados Unidos muito relevantes, historicamente. E ela esteve no meio de muitas coisas muito, se calhar, difíceis. Mas, se calhar que outras pessoas não conseguiriam ter... Que não conseguiriam falar delas da maneira como ela fala. Porque ela também é uma personagem. E posso mesmo dizer personagem. Muito complexa. É o que eu tenho a dizer sobre este livro. Depois li o My Purple Scented Novel do Ian McEwen. Foi o primeiro livro... O primeiro livro não, foi um conto. Foi a primeira coisa que eu li do autor. E gostei imenso. O que é que eu vos posso contar sobre este livro sem vos contar tudo? Ora, esta história é sobre um escritor. Aliás, sobre um escritor não. Sobre dois escritores que são amigos. Um deles é muito bem sucedido, o outro nem por isso. E depois, algo acontece que vai inverter a balança das coisas. Portanto, aquele que não era bem sucedido vai passar a ser bem sucedido. E aquele que costumava ser bem sucedido vai cair um pouco na desgraça. Muito bem escrito. Então, muito gira a história. Depois, The Woman in White, do Wilkie Collins. Também foi um livro que eu fiz opinião. E o que dizer deste livro? É Os Primórdios de Livros de Mistério. Lento, como o bom livro vitoriano que é. Que, para mim, ele tem a base toda dos trailers que são feitos, são escritos hoje. A diferença é que este tem... Tem, tem, tem... 772 páginas os trailers, neste momento. Não costumo ter muito mais, não parte dos trailers. Não costumo ter mais do que 300 páginas. Mas, se gostam de literatura vitoriana, então, recomendo. E, se gostam de suspense, mas que seja muito lento, ou livros de mistério, então, tem que fazer parte do vosso repertório. Quer dizer, ter que ter, não tem, mas que eu recomendo que façam parte do vosso repertório. Neil Gaiman, Trigger Warning, mais um livro de contos. Eu sou aquela pessoa que achava que nunca tinha lido nada do Neil Gaiman, até me perceber que já tinha muita coisa nas minhas tantas de Neil Gaiman. Excepto que era tudo banda desenhada. Ai, eu nunca li de Neil Gaiman. Mas eu tenho Orquídea Negra e é um dos meus livros favoritos de banda desenhada. Ai, eu nunca li de banda desenhada. Eu tenho o meu 602, da Marvel, que foi escrito pelo Neil Gaiman. Que também é uma aproximação muito interessante de vários super-heróis. Ah, eu nunca li de uma novela, mas eu gosto imenso do... Estou-me a esquecer agora o nome. Me parece mal. Gosto muito do Sandman, mas pronto, eu continuava a dizer que não tinha lido nada do Neil Gaiman. Mas, entretanto, comecei logo por um dos livros maiores. Comecei pelo American Gods. Fenomenal. Eu adorei o livro. Mas tinha alguma curiosidade em ler pequena ficção. Portanto, ler contos. Porque eu gosto imenso de ler contos. E eu acho que o Neil Gaiman é um excelente contador de histórias. E isso comprovou-se neste livro. Eu adorei este livro. É um dos melhores livros do ano. Sem dúvida alguma. E do qual, provavelmente, já terá saído uma opinião quando vocês estiverem a ver este vídeo. E eu vou remeter o resto das coisas para este vídeo. Porque, se não, eu começo para aqui a desbobinar. E vocês nunca mais me calam. Nunca mais se veem a livro deste vídeo. Por último. The Mortgage Heart, de Carson McCullers. Pronto. Eu não li o livro todo. Li apenas a parte dos contos. Porque este livro tem contos, artigos e poesia. Eu apenas li a parte dos contos. Repito, novamente. E gostei imenso. Eu já tinha lido dois contos. Não, dois ou três contos. Que era um outro livro mais pequeno que eu tinha, da Carson McCullers. Tinha gostado, mas não tinha ficado completamente convencida. Até fiquei sem pensar, com os meus próprios botões e o arraio. Já comprei três ou quatro livros. E agora li este. E não achei piada à coisa. Tanto como achava que ia achar. E depois li os contos deste livro e... Ok. Ok. Fiz mesmo bem ter comprado este livro. Porque... Não só a autora... É interessante. O índio estou à espera. Eu acho que se perdeu nos correios. Mas pronto. Enfim. De uma biografia que eu tinha comprado sobre a autora. Porque ela... É sui generis. Vamos deixar por aí. Eu depois... Se eu realmente conseguir ler a biografia. Depois posso falar mais sobre isso. Mas a escrita dela reflete muito... Alguns dos seus gostos. Portanto, ela estudou música. E isso é uma coisa que está muito presente em muitos dos contos dela. E ao mesmo tempo, ela teve algumas doenças que a incapacitaram. E isso também está presente na obra dela. E mais uma vez, é uma autora que escreve sobre pessoas. E que escreve personagens que eu sinto que poderiam existir. E não sei porquê este ano estou muito fixada nisso. Alguns dos melhores livros que eu... Alguns destes livros que eu quero... Que me marcaram e que eu quis destacar nesta lista. Sofrem do mesmo mal. Mas é um mal bom. Que é ter personagens... Realistas. Ou que poderiam ser realistas. Esta frase agora não fez muito sentido. Mas na minha cabeça, quando o disse, fez sentido. Uma pilha de livros sensacional. Que marcaram o meu ano. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em ler algum? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.